Fala pessoal, e aí tudo bem? Aqui é o professor Juan Fachin do canal Biologia em Foco e hoje nós vamos continuar a nossa aula, a nossa segunda aula de ecologia, nós vamos falar um pouquinho sobre característica biótica, teia e cadeia alimentar, então fica aí. Só que antes eu gostaria de pedir para você, agora no começo do vídeo, se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, vai lá, eu vou esperar. Pronto? Se inscreva no canal, deixe comentários nos vídeos, deixe perguntas que a gente responde o mais rápido possível, tá? E além disso, a gente percebeu que a maior parte das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas, então se inscreva no nosso canal para você fazer parte da família Biologia em Foco. Além disso, se inscreva no Instagram, se você quiser, é só clicar aqui no nosso canal, Biologia em Foco no Instagram, que ele vai te jogar diretamente para o Instagram e você vai conseguir acompanhar tudo que a gente produz. Se você quiser saber sobre outros assuntos e estudar para o vestibular, observe que nós temos várias playlists aqui. Quando você clica em playlist, você consegue ver quais são os temas que nós temos. O último produzido é o da professora Nayane de Histologia, né? Por enquanto tem quatro vídeos, mas ele vai continuar sendo alimentado com mais vídeos e mais temas. Nós temos os shorts, que são vídeos engraçados ou vídeos de conteúdo, que são bem rápidos, reino funge, citologia, ecologia, que é esse que nós vamos fazer agora, reino plant, fisiologia humana. Então observe que são muitos vídeos para você se aprofundar, tudo bem? Então vamos lá? Agora vamos começar? Então vem comigo! Então agora, começando a nossa segunda parte da ecologia, eu tenho algumas coisas para comentar com vocês. Na aula passada, a gente falou sobre alguns pontos específicos da introdução à biologia. Hoje nós vamos comentar sobre alguns fatores que interferem, por exemplo, no ecossistema, que são fatores bióticos ou abióticos. Muitos alunos sempre deixam dúvidas que eles têm muita dificuldade em diferenciar esses dois. Quando a gente fala em fator abiótico, lembra que bio é vida. A no latim significa negação. Então abiótico significa que não é vida. Então quando a gente pensa em conceitos abióticos, nós estamos falando basicamente de coisas físicas ou químicas do processo. Então a gente está falando, por exemplo, sobre presença de rocha, vento, água, chuva. Tudo isso são características abióticas do meio. E essas características abióticas, elas têm muita, muita, muita interferência na relação dos ecossistemas. Lembra lá na classificação de Darwin? O ambiente seleciona, o ambiente é o filtro. Então se o ambiente é o filtro, eu dependo de características do ambiente. E quando eu falo em características do ambiente, uma delas são os eventos abióticos, né? Como por exemplo, precipitação. Além disso, para interferir nesses processos, nós temos também as características bióticas. Então a característica biótica ali é, são, né? Na verdade, os outros seres vivos, planta, alga, fungos. Então todos esses grupos que têm características bióticas, ou seja, de alimentação, eles estão relacionados, então, com as características do ambiente. Lembrando que também, para a planta, por exemplo, quando a gente fala lá da estrutura, pensando na seleção natural, quando a gente fala sobre a seleção de plantas, e as plantas depois selecionam os animais, né? Quando a gente fala nisso, nós estamos falando, por exemplo, da presença de luz. Luz é um fator abiótico. Nós estamos falando da presença de sais minerais, nós estamos falando da presença de temperatura, diferença de temperatura. Então tudo isso é fator abiótico, certo? Dentro do grupo, ou dentro das características bióticas, nós temos duas grandes classificações. Quais são elas? Os indivíduos que têm classificação relacionado a serem autotróficos ou heterotróficos. Todas as vezes que eu falo em autotrófico e heterotrófico, presta bastante atenção. Vocês já são alunos que vão fazer ou ENEM, ou outro vestibular, ou estão participando de concurso. Quando eu falo de características relacionadas a autotrófico, eu estou falando de indivíduos que conseguem produzir substâncias a partir de poucas substâncias presentes no ambiente. Então eles conseguem produzir, por exemplo, açúcar a partir de água e energia luminosa. Então ele vai quebrar essa água mais CO2 disponível e produzir açúcar. Observe que aquele conceito de produzir o seu próprio alimento já foi deixado lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, né? No começo do ensino médio para o ensino fundamental. Agora, a gente vai ter que classificar autotrófico como indivíduos que a partir de processos químicos conseguem sintetizar partículas orgânicas, como por exemplo, açúcar. Então eu tenho aqui um processo, né? O mais comum é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo autotrófico, porque utiliza CO2 da atmosfera, presença de luz e o composto água para ali conseguir, né, base da estrutura dele. Então isso é um autotrófico. Ele usa CO2 como fonte de carbono, tá? Agora, indivíduos heterotróficos são aqueles indivíduos que não conseguem utilizar o CO2 como fonte de carbono. Se ele não consegue utilizar o CO2 como fonte de carbono, ele vai precisar de carbono de outros locais. Então ele vai precisar de carbono por processos como fermentação, alimentação, decomposição. Então a partir desses processos que ele quebra o carbono do ambiente, né, de materiais ou de matéria orgânica do ambiente, o que acontece é que ele vai conseguir uma fonte de carbono para ele. E essa fonte de carbono basicamente está relacionada, né, à parte estrutural. Ele vai usar esse carbono para fazer parte da estrutura dele. Então autotrófico usa CO2 como fonte de carbono. Heterotrófico vai usar outros compostos, como compostos orgânicos, pode ser alimentação, fermentação ou decomposição, para servir como alimento para ele, tá, como fonte de carbono e energia. Tudo bem? Então, quando a gente fala de organismo heterotrófico, nós estamos falando desses grupos aqui, ó. Dá uma olhada. A gente está falando de fungo, né, que vai fazer o processo de decomposição. Ele é um organismo heterotrófico. Voltando para a ecologia, o fungo, ou os fungos, formam o maior grupo decompositor do planeta. Nós vamos falar sobre característica de decomposição nas próximas aulas, mas a decomposição é o que permite voltar o ciclo dos nutrientes. E o fungo é um dos grupos, que é, na verdade, é o grupo com maior característica decompositora. As bactérias auxiliam, larvas de insetos auxiliam, mas os fungos, eles têm essa característica, né, que todo o processo alimentar deles é feito extra-corpóreo. Então, inclusive, tem uma aula de reino funge aqui, super completa. Vai lá dar uma olhada. E aí, eles fazem parte, então, dos grupos heterotróficos como classe decompositora. Conseguiu entender? Então, são muitos nomezinhos biológicos, mas que se encaixam formando uma coisa só. Aqui, outro grupo heterotrófico que nós temos, eu acho super bonitinho. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal e no Reels, no Instagram também, que mostra esse morcego se aproximando dos animais para conseguir comer, e às vezes ele fica pulando, assim, é super bonitinho. No Brasil, nós temos duas espécies de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue. Eles não gostam de ser humano, ficam longe, e eles só chegam perto de criações humanas quando o alimento está escasso para eles. E aí, o que eles fazem? Com o dente, ele faz um pequeno corte que começa a vazar sangue, e ele fica lambendo o sangue para conseguir se alimentar. Então, não é igual o vampiro lá que a gente vê no cinema do dente, tá, que fura lá e... Não, ele faz um corte e vai se alimentando. E tem também os insetívoros, os frugívoros, né? Os insetívoros aqui com gafanhoto na boca, os frugívoros que vão se alimentar de frutas. Então, assim, tem uma grande quantidade de animais heterotrópicos com formas diversas de alimentação. Esse daqui, claro, é só um exemplo, tá? Agora, vamos falar, então, sobre cadeia alimentar. O que é a definição de cadeia alimentar? Vou ler junto com vocês, leiam comigo. Sequência na qual os seres vivos nutrem-se dos que os antecedem antes de serem comidos pelos que os sucedem. Ou seja, cadeia alimentar é um processo de transporte de energia. É um ciclo de energia que é repassado, formando, então, a possibilidade de formação de novos grupos baseados na energia do grupo passado, tá? Então, por isso que eles vão ter energia dos que os antecedem para gerar energia dos que sucedem, ou seja, que vem depois, que consomem aquele organismo. Quando eu falo em cadeia alimentar, observe que eu estou falando de uma coisa linear, tá? Então, cadeia alimentar sempre é linear. Então, eu tenho o grupo dos produtores, os consumidores primários, secundários e terciários. Sempre de forma linear. Eu sempre tenho que escolher um grupo, uma espécie, um indivíduo para formar a minha cadeia, tá? Então, quando eu penso na cadeia, produtor vai fazer parte do primeiro nível trófico, ou seja, da base da cadeia. Por que ele é chamado de produtor? Lembra que a gente acabou de falar de autotrófico? Ele produz nutrientes, na verdade, açúcar, né? A partir de fotossíntese. Então, todo o grupo produtor é fotossintetizante, tá? Nós temos como segundo grupo, o segundo nível trófico, ele é formado por herbívoros ou onívoros, né? Nesse caso, eles têm obrigatoriamente que comer o grupo dos produtores, ou seja, ele tem que se alimentar de material vegetal. Por isso que pode ser um herbívoro ou pode ser um onívoro. Na terceira, ou no terceiro nível trófico, nós também temos ou carnívoros ou onívoros. Porque ele pode ser carnívoro se alimentando do indivíduo anterior, né? Que era um animal. Ou ele também pode ter características onívoras. Ele pode comer alimentos vegetais em alguma parte da vida dele. Mas esse indivíduo, ele tem que ser obrigatoriamente, tem que ter parte da sua vida como carnívoro. Ele tem que comer carne, tá? E por último, nós temos aí o grupo dos decompositores. Uma dica. A maior parte dos ciclos ou das cadeias alimentares que a gente consegue ver em prova, eles não colocam o grupo dos decompositores. Por quê? Porque todo mundo está suscetível a ser decomposto depois que morre. Se eu for colocar o decompositor, eu estou colocando que o decompositor decompôs o grupo anterior de carnívoros. Mas se eu for colocar ele como decompondo todo mundo, eu já não tenho mais uma cadeia. Porque cadeia tem que ser linear, tá? Então, normalmente, as cadeias alimentares terminam em níveis tróficos, como nível terciário, quaternário, né? E aí por diante. Sempre com indivíduos carnívoros que comem o animal do grupo anterior, tá bom? Então, no caso dos herbívoros, eu tenho o primeiro nível de consumo. Então, eu tenho consumidor primário. No segundo, consumidor secundário. Terceiro, consumidor terciário. E assim por diante, tá? Então, um exemplo que a gente pode ver aqui é linear. Capim, coelho, raposa e onça, né? A gente está considerando, nesse caso, que a onça está se alimentando da raposa. Então, observe que é linear, tá? Isso é uma regra linear. Então, capim, primeiro nível trófico. Coelho, segundo nível trófico. Raposa, terceiro nível trófico. Onça, quarto nível trófico. Se eu for nomear esses indivíduos, capim, produtor. Coelho, consumidor primário. Raposa, consumidor secundário. Onça, consumidor terciário, tá? Então, observe que eles estão em linha reta, sempre. Eu acho que vocês já entenderam isso. Agora, quando a gente fala em teia alimentar, significa que eu peguei várias cadeias alimentares e juntei elas em um mesmo ambiente. Ou seja, eu tenho possibilidades diferentes do fluxo energético. Então, a energia vai passar de maneiras diferentes até chegar no consumidor final, né? Que a gente pode chamar de consumidor topo de cadeia. Então, ela tem várias linhas até chegar lá, tá? Se eu olhar essa imagem, por exemplo, eu posso formar várias cadeias. Uma cadeia, por exemplo, aqui pode ser... Olha, nós teremos, por exemplo, aqui... Aqui está colocando como suprimento de nutrientes, né? Que vai ser proporcionado pelas bactérias. Mas nós temos os fitoplanctons, que podem alimentar o zooplankton, que pode alimentar, por exemplo, os peixes. Ou eu tenho o fitoplancton, que pode alimentar, aí nesse caso, um caranguejo. Esse caranguejo pode alimentar um peixe, o peixe pode alimentar o tubarão. Então, observe que eu tenho várias cadeias. No caso da teia alimentar, então, eu tenho várias maneiras da energia chegar até o predador. Ou seja, chegar até o tubarão, tá? Que é um predador final, que seria o último consumidor da cadeia. Então, nesse caso, todas as vezes que vocês verem ramificações em uma questão, mostrando níveis alimentares, nós estamos falando de teia. É só lembrar da teia de aranha. Nós estamos falando de uma teia alimentar, de uma ramificação alimentar, tá bom? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Os próximos vídeos, parte 3, parte 4, 5, nós vamos cada vez aprofundando e acelerando na compreensão das estruturas ecológicas, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem, tá? Tchau, gente. Beijão, até mais.